A oitava edição da Operação Rodovida será dividida em dois períodos. O primeiro de 14 de dezembro até 31 de janeiro e o segundo de 22 de fevereiro até 9 de março. Este ano a expectativa da Polícia Rodoviária Federal é contar com pelo menos 90% do efetivo. Isso porque pela primeira vez há a possibilidade de adesão voluntária de policiais que não estejam na escala de trabalho. Serão 10 milhões de reais para pagar estas horas extras dos policiais que se oferecerem para trabalhar. O policial vai se voluntariar num banco de dados, conforme estipulado na lei, e aí o superintendente fará o planejamento operacional e de acordo com o número de policiais voluntários no seu estado, ele terá esse incremento extraordinário no reforço do policiamento. Na última edição da Rodovida, foram 59 dias de ações. Entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, mais de 585 mil pessoas foram fiscalizadas nas rodovias federais. Foram registrados 13.600 acidentes, 2.930 feridos graves e 913 mortes. Em todos os acidentes, houve redução em relação ao período anterior. Quase 8% no número de acidentes, quase 3% no número de feridos graves e 14% no número de mortes. Entre os grandes responsáveis pelas mortes no trânsito estão o consumo de álcool, a alta velocidade e as ultrapassagens proibidas. Ao final de 2020, quando se encerra a década do trânsito seguro, que é exatamente um objetivo estabelecido pela ONU e que foi assimilado e tornado compromisso do Brasil, que é reduzir em 50% exatamente a questão dos acidentes graves, dos homicídios, enfim. Nas rodovias que nós temos, aqui falo rodovias federais, nós já alcançamos 35% de redução. E tenho certeza que a Polícia Rodoviária Federal, com a sua excelência, com a sua capacidade, com o seu compromisso, com os seus excelentes recursos humanos, vai alcançar essa meta e vai prosseguir avançando na segurança das nossas rodovias federais. O Ministério da Saúde também comemora a redução alcançada porque a violência nas estradas representa um impacto grande para a pasta. Se eu puder evitar doenças, evitar a morte, eu vou conseguir ter mais orçamentos para tratar o câncer, que vem aumentando, para tratar as doenças cardiovasculares. Começar a reduzir a mortalidade traz para a sociedade em geral um grande benefício, que é essa redução desse sofrimento. Traz para a gente uma economia de recursos, que a gente pode investir em outras prioridades.